Música 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 Eu tenho sucesso Eu vou deixar a quem quer ser Eu vou deixar o teu filho Eu vou deixar o meu filho De novo Ele vai ficar com a espelha Ele vai lá Eu vou deixar Aqui você vai lá Eu não vou deixar Ele vai lá Eu vou deixar Eu não vou deixar Vamos, agora é encarar o nome dos caras. Você vai ser um bom prazer mas dessa forma. E você vai ser um nome. Vocês políticos vão ser um homem. Você vai acreditar que eles viram. Você vai acreditar que eles não vão ter o nome dos caras. Você vai ver o nome dele. O que é que eles não vão ter o nome dos caras? Você vai ter o nome dos caras? Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui! Você está aqui tudo falando? Mas você não quer dizer assim? Nós estamos mortos. Ele vive Raimundo. É muito Cristo. É isso mesmo aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Você está aqui. Você deve ter isso. Obrigado. Quero que as pessoas nos escuelas estão aqui. Você está aqui. Mas você está aqui? Vamos lá, vamos lá. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso, vai ser feliz. No meu nome não é, meu filho, vai ser feliz. Se você estiver feliz, vai ser feliz. Você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz? Você está feliz? Eu estou feliz. Você está feliz, você está feliz. Você está feliz por mim, eu tenho a minha mão. Eu vou te dar uma coisa aqui. 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 Ei, você está aqui? O que? Eu vou te dar um bo größter. Eu vou te dar uma coisa aqui, é só não. Eu a escrapar SA. Eu ruim see são sem forma. Mas você existe o trauma. Nós temos aqui. Você não morreu para as diskas. Tem que ser mais dói á com medo. Em green거 está até pavor. Eu não consigolated o coração. source também doi. Euente que moramos para fazer com sempre. Eu quero fazer Justice Timbra. Eu não posso falar de nome. Na minha vida, eu te juro e me amando. E assim eu te cuidei. Que é um idiota. Eu te cuidei um pouco demais. Eu te cuidei um pouco. Eu te cuidei. Eu te cuidei. Eu te cuidei um pouco mais bem. Você vai se cuidar de mim, Esta é a obra que se chama esse tipo de Você é como uma transmissora Penteo mesmo. É certificado que lhe tocou presenciam uma Você pode me chamar para eu para você. Você pode me chamar de escolher. O que você que faz é? Quando eu falo, eu não falo com ş identificar. Quando eu falo, eu estou a dizer que a vida é uma coisa que eu vou comprar. Eu preciso acelerar depois de umaفسada que eu confiei nisso. Eu falo, o que você tem que fazer? É uma história que você não faz. Não faz sentido. Eu falo que você acredita. Isso é porque você não faz. Você não faz sentido. Não está ali na esperança. Então, como esse mundo? Também quero dizer para nós. Essa é a minha vida. Eu gostaria de falar disso. Se que eu gostaria dos meus alunos aqui, eles vão dizer que você gostaria de falar. Eu comecei com o meu papão, eu veni lá quando eu comecei. Eu comecei com muitas crianças. Eu comecei com muitas crianças pra fazer lá. Eu comecei com muitas crianças. Aqui mesmo... Você é impressionnista e� recognition! A vontade do outro dinheiro, você tem uma mão de si mesmo! Isso ainda nem você e eu! Você sabe que você merece ir ao contrário? Você vea igual que alguém markete! Você эпится o que não acontece... Eu não iria matar. No meu irmão tudo quer? Eu não iria matar. Ele está comprando. O meu irmão não importa né? Eu não iria para não perder nada. Eu não iria para? Eu não iria comer. Ela era para ficar na vida. Então ele vai falar de muito madeira. Se eu pudesse dizer que você não iria. Porque ele tem que ser humano e não lhe deslubre. Como é o que o filho está dizendo? Meu irmão dizia que eu não iria para só você. Que você não iria para, mas que seja um homem que está com o dinheiro. Eu não iria para. Não é verdade. Vocês não estão aqui, mas não é verdade. Nui? Eu não é. Eu prometo. Eu prometo. Doutor? Meuatives, eu fico, tenho uma... A деньги com esse frio, vai pra você fazer uma coisa para você. Eu vou fazer uma coisa. É interessante. Mas não vou fazer mais. Eu te amo. Você vai fazer a minha mãe? Eu estou fazendo a minha mãe quando ela vai. A CIDADE NO BRASIL Eu te disse que eu não gostei. Eu te disse assim, eu te mandei. Você acredita que eu não me quero. Eu te mandei. Eu te mandei. Eu vou processar Bibiá. Eu te mandei. Agora você vai Bibiá? A Bibiá. A Bibiá, Bébá. Eu te mandei. Eu te mandei a espéciei nos plantas, eu vou pegar a peça número 2. Que peça número 2? Vamos lá, vamos lá. Você não tem o dinheiro para o dinheiro? Eu não tenho a família. Estou ali. Não tenho a família. Não, não tenho a família. O passeporto é o ingresso por 2 meses. Mas eu falo sobre o processo de D&A, eu falo sobre isso. Mas por isso, eu falo sobre isso. Se for, eu falo sobre isso. Nós temos um problema. Você vai fazer uma semana agora? Eu vou fazer uma semana aqui. O que é que eu falo? Mas vamos fazer isso aqui. O que é que é que eu falo? O que é que é que eu falo? O que é que eu falo? Não, não, não. 100x100. Eu falo, não... Você vai fazer isso. Eu falo, eu falo, não. Esses são aseciadas e não é que só esse é o Mungen de Deus, eles não só chamam de cansaço de sangria para o sangria. Mas se torna, não é que se torna, se torna a fumação. Se torna mais é muito forte. Não é que se torna. Não é que se torna a fumação, mas é que se torna a fumação. Até que se torna a fumação. Mas se torna a fumação, a fumaça com a fumação. E se torna a fumação, Quanto isso ? A gente tem que fazer tudo. Porque você não está fazendo tudo. Se você não quiser se ver se... Para ter a gente que tem tempo. Quando você não consegue fazer isso, você não quer ter muita dificuldade. Seja deuchtizada em estruro. Seja deuchtizada em uma espécie de água. Seja deuchtizada em uma espécie de água... Seja deuchtizada em uma espécie de água. Mas o professor, vizamos? Vamos fazer isso. Bom, é só o rosto. Ei! Diga, mocha. Peu! Você não quer que venha? Foda. Foda. Você não quer perder? Foda grata é minha mulher? Ele não quer perder? Quem é isso mesmo quer perder? Eu estou vendo isso. O que eu sou não? É, eu não vou perder. Eu não sei que vai ficar com ela. Eu sou uma stria, fatiga. Ei, vai. É não. Eu não vou fazer muito bem. Não, eu vou perder. Não, não eu vou? Eu digo que vai ficar com ela. Foda. Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem que fazer isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Eu não tenho nada. Como é? Você não tem uma casa? Como é? Você está aqui? Ei! Você não é? Isso é interessante. E não posso falar de uma pessoa aqui? Não. Eu sou um engenheiro. Você disse que ele foi mesmo. Ele disse que ele estava aqui. Deve ser um engenheiro. Ele disse que ele era um engenheiro! Aí você diz que não vai a barato ainda. Aqui Лhe é! Essa é uma coisa bem sobre Mifuri. C'est um engenho que vai aumentar de arroz. Nossa, todos os engenhos. Mas a um engenho, 1. 1. Estão aqui por um engenho que vai fazer outra vez. Não, é que não entra mais tem um engenho bem e limpia. Do mundo, então eu não entendi. São Jesus ou 34 anos nos escalões nos dias. Eles estão me acompanhando e tentando него. Eles estão ali no campo de des기를 esmbe mais na parte dele daem facing chegando no laufen. É um engenheiro. O que você fica é merecido? Nós temos um engenheiro. Nós temos um engenheiro que chama de coisa. Nós temos um pequeno palco. Ok, agora. Nós temos aqui um alcanço. Deveja usar a trágica. Minha, menina! Minha, mas! Você vai ficar com a senha Toluma? Tchê. Não fossem bandidos da minha kassasa. Estão de merdidos embaixo? Não s'ad各位. Coisa! Não, 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 não. Não, como você diz não há ninguém? A gente pode arrumar a casa. Ela é uma nenjiniá. Não se eu pedir a você que seja uma nenjinián! Não acho que não. Você é uma uma nenjíniana? Você é uma nenjíniana? Você sabe que é uma nenjíniana? Eu sou uma nenjíniana ou não iria para a nenjíniana. para isso. Um problema, ele não é uma especialista, ele aumenta o nosso março, onde o corpo é dadurch, ela é uma espécieza do grupo. Então, aqui aete. Obrigado! Aham! Para o Conselho de Cíwek, por favor, para lá, para o máximo, para só porque eu lindico com essa coisa. Se você quer dizer, você é um dinheiro, você não quer fazer isso. Você não quer fazer isso? Tem que ser um milha R$1,500 ou não, para R$2,000. Você não quer fazer isso? Pois não. Você quer fazer o alberço? E R$1,800, você não quer dar dinheiro. Não, eu tenho que sair com ela, quando você não quer dar dinheiro. Você quer ver o alberço, você não quer dar dinheiro e ele não quer te dar dinheiro. Olha o dólar, né? Olha o dólar, tá o dólar Você quer o dólar! Olha quem está aqui! Bebe, você quer que você tenha sentido aickingar? Porque você tem a fúria de spotir a fazer. Essa é a uma vez Guarquia Luz. Bebe, deve. Aí tem a ver assim. Bebe, eu com o meu alguém só eu não sei nada. Eu vou você chamar de asking. Então tem que fazer nada. They're trying! Bebe! Mas que tem como você falar! Não, 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 não. Quantos roubantes que é esse dinheiro? Quem tem mais essas as outras admiss obras de Copy? Essas não são três lendâ bureau dele. Ele afl하면 vocês que vão fazer um pecado. Isso é preciso. Eles falam que tivão senhor. Então você tinha um pecado. Eu ia tirar pelos mais password développ Nós vamos viajar den Hagridã. Seu não é objeto a especial para você. Você não é cheibrado de resí 만� as pessoas? Não, não. É um engenheiro. Eu estou quase um engenheiro e com a gente. Como você quiser, você pode construir uma machine. É, mas você poderia me dizer isso em todos os engenhos. Um engenheiro e com eles não têm. Você não pode me mostrar que é o engenheiro querons. Que costas? Ou eu não. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A churra de mim, essa chamada. Eu queria fazer isso. Eu estou agora a meidän dessa. Só que eu estou ao meu lado. Você não quer dizer que está aqui, você quer dizer que não é isso. Eu costumo ganhar dinheiro. Não há 2 dias. Eu te contei como uma etapa. Eu te contei como 1.10 10. Eu não estou com 300 anos. Eu estou com esse aqui. Não. Quanto isso? Não estou com 30 anos. Você está com esse aqui? Você está com essa aqui. Eu estou com essa aqui. Eu. Eu sou com essa aqui, mas a gente é de uma Givenera. Volta a uma equipe de hoje do Rio de Janeiro. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma